Ei, 7 minutos, Flash, o homem mais rápido do mundo Eu corri minha vida toda, vazado dos problemas e também das pessoas Mesmo correndo desde menino, eu sabia que não poderia correr do destino Meu nome é Barry Allen e eu não pude fazer nada Quando me tiraram aqueles que eu amava Mataram minha mãe e meu pai foi acusado Mas eu sei que não foi ele, foi o homem nos raios 15 anos depois, eu não tava preparado Uma explosão na cidade, atingido por um raio Meses inconsequentes, depois desse acidente Eu acordo, mas sinto que tem algo diferente Corro no paro e morro, eu sinto que falta de tudo quando acelerar Rápido ao mundo, eu sinto que o mundo me volta de mim, gira mais devagar Com sua velocidade pra fazer o que é certo acima de tudo Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou... Que bosta! Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal Lá você encontra uma linha completa de PC game E também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano Então corra, mano, e já garanta o seu Link da loja na descrição Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês aí Muito louco, muito insano, muito tempo Beleza, mano? E hoje estamos aqui como, mano? Como? Hoje estamos aqui pra trazer o cara mais rápido do mundo, mano Eu não sei se ele é o mais rápido do mundo, beleza? Mas ele é o Flash, beleza? Então, galera, lembrando a vocês que às vezes se esquece Deixa o likezão Deixa o likezão, é importante demais, mano Isso ajuda muito Você não faz ideia, mano Deixar o like, se inscrever, mano Ajuda muito E compartilhe, mano, o canal, mano Pra pessoas que ainda não conhecem o canal, mano Beleza? E é isso aí, galera Ó, o negócio é o seguinte Hoje a gente vai... Eu falei com vocês que eu não sei se é o cara mais rápido do mundo Porque tem o Mercúrio, né, velho? Eu não sei quem é mais rápido Se é o Mercúrio ou se é o Flash Comenta aqui embaixo Se você sabe qual que é o mais rápido Não sei Tem o mod do Mercúrio aqui também Se vocês quiserem, a gente traz o vídeo do Mercúrio, mano Ó, como vocês podem ver aqui, ó Prazer em conhecê-lo Aí, esse aí é o Mercúrio Quem nunca viu esse cara aí? Aí, esse cara aí é o Mercúrio E Barry Allen, mano O Flashzão bolado, tá ligado? O Flashzão tá aqui correndo como um... Rapaz, esse escambitinho Parece um perninho de sabiá, mano E que inicie a guerra, beleza? O negócio é o seguinte Hoje a gente tá aqui, mano, com o Barry Allen Correndo fraquinho E tá correndo fraquinho Porque eu não ativei ainda O super poder Ultra Mega Power Blaster dele, beleza? Então por isso que ele tá um pouco fraquinho Cansando, ó Se vocês não entenderem, tá cansando Mas Já já, mano Ele vai combater o crime Falar nisso Eu tô recebendo um chamado aqui agora Mentira! Tá rolando Tá rolando tiroteio, mano Chama a polícia E o Barry Allen tem que ir lá, mano O Flash, na verdade, né, mano O Barry Allen é quem ele é sem a roupa, mano Tá na hora dele ir lá, velho Então a gente vai agora Vou pegar um carro aqui, mano Porque Não, peraí, peraí Peraí, peraí O cara é o Flash Pra que o cara vai pegar um carro? Eu tô viajando, né? Então vamos pegar Vamos ativar O Mega Power Blaster Poder do Flash, mano Ativamos o Ultra Mega Power Blaster Poder dele Ali ele já tá Mega Rápido Ó Passa por dentro das pessoas, ele Ele dá uma tremidita Eita, meu irmão Cuidado Vai com calma aí, parceiro Vai com calma aí Porque a galerinha aqui Cê sabe como é que é, né, mano Eita, ó Ele passa por dentro da parede Igual na série, mano Eita, caraca Isso é inocente, pô Eita, pô Vamos lá nos caras lá Os caras que tão Cadê? Os caras tão aqui, mano Cadê? Aqui, 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 aqui Aqui, 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 ó Tá rolando aqui, ó Tá rolando aqui, ó Aí ele, ó Iê, parceiro Ó, o doido não tá carmando tanto Que isso? Toma, então Ó, vou falar que vai receber Só Olha aí, ó Como é que ele é rápido, mano Ó Ah, é mesmo? Ó Ó Ó Aí, ó Aí, ó O caboclo é sinistro, mano O caboclo, ó E ele tá rápido aqui, ó O caboclo fica mais rápido ainda E os caras tão tudo em câmera lenta, ó Ó Ó isso aí Aí, ó Aí, ó Aí, ó Bicho é solto Bicho solto mesmo, mano O negócio é o seguinte Eu não vou deixar vocês, entendeu? Ficarem nessa, mano, ó SAAI DA FRE o jogo virou hein parceiro toma 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 foi pra vala e morreu vencemos uma guerra parceiro vencemos uma guerra agora vamos fazer o seguinte mano vamos testar a velocidade dele velho esse aqui ele tá rápido não tá agora imagina assim ó meu deus do céu meu deus do céu rapaz o cara é muito rápido pô olha no mapa olha ele correu no mapa nossa senhora o bariali do mal acho que é o zoom agora agora é o zoom é mentira então mano o negócio ficou preto aqui ó agora é o zoom agora é o velho ali reverso agora é o flash reverso o cara tá mal que merda hein o cara não quer saber de nada parceiro o cara não quer saber de nada aí ó corre mesmo parceiro ó esse mod é muito top velho galera deixa o like deixa o like que merece mano olha isso aí velho é muito massa parada de câmera lenta mano ó eu saco o bagulho aqui ó e eu mesmo vejo o bagulho aqui que eu taguei ó a velocidade que assistiu a série sabe a velocidade dele é tão rápida que ele consegue atravessar a parede por causa da velocidade dele, tá ligado? Ih, vou fazer isso com o ser humaninho. Ah, achei o ser humaninho. Meu Deus do céu, lança aqui. Terrei ele dentro da negócio, mano, olha aqui. Hello. Que me gosta. Louco demais, louco, louco. Bicha louco, mano, vocês pediram, vocês pediram, eu trouxe, eu faço tudo que vocês querem, mano. Então faz o que eu quero também, deixa o likezão, compartilha esse vídeo aí, mano. Volta aqui, miserável. Compartilha aí pra dar aquela fortalecida, ó. Bery Alley chegou, hein. Bery Alley chegou. Falar nesse, eu vou ali, mano, eu vou ter que ir ali, eu vou ter que ir ali pra ajudar a polícia ali, entendeu? Eu tô muito criminoso. Ó, subiu na aparência, viu isso aí, tá vendo aí? Cadê, mano? Ó, subiu. Cê viu? Ai, caralho. O cara caiu lá embaixo? Vem aqui, vem aqui vocês. Ó, ó. E agora? Todo mundo em câmera lenta, o que vocês vão fazer comigo? Não vou fazer nada. Cês não vão fazer nada, porque cês tão em câmera lenta e eu tô aqui, ó. Aí, ó. Ó, até ele virar pra mim, ó. Até ele virar pra mim. Ai, que lindo, cara. Peguei, 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 peguei. Ó, ó. Mano, a lata logo foi lá, gatinho. Caraca, esse cara é um homem verde aqui? Que coisa que eu ia miserável. Tá ficando doido, mano? Rapaz, esse cara tá bugado, mano. Tá ficando doido. O cara não toma dano, velho. É você aí, carniça velha. Vem cá. Vem cá de cima. Cadê o soquinho? Eu gostei do soquinho também aqui, ó. Vários soquinhos. Acho que é esse aqui, ó. Toma. Morreu não? Morreu não. Toma então. Você não morreu nem. Agora já era. Agora vou segurar a sequência aqui, mano. Aham, agora foi pra vala, né parceiro? Toma. Toma que aqui é very early, mano. Que isso? Que sangue de sangue jorrando aí? Que isso? Que sangue de sangue é esse? Olha o sangue que o cara tá soltando aqui, meu Deus do céu. Que que é isso? Que que é isso? Toma, toma, toma. O negócio vai ser bravo do seu lado. Eu sei que você tava jorrando sangue com força aí, mas eu não tô nem aí, parceiro, ó. Toma, você também. Toma. Agora aquele cara... Toma, toma, toma. Que isso, mano? Fica soltando muito sangue, pô. Você viu? Você viu um tanto de sangue? Que que é isso, velho? Ah, beleza, beleza. Você foi pra vala? Eu sou Barry Allen, mano. Eu sou Barry Allen, doido. Você tá ficando doido, mano? Cadê? Tá ficando doido? Não. Não adianta, mano. Aqui, ó. Câmera lenta, mano. Vocês fiquem em câmera lenta pra mim, ó. Aí, ó. Ixi, mano. O Thanos veio? Por que que ele tá invisível? Não sei! Ah, voltou normal, né, parceiro? Ó, mano. Não sei que jorra dos caras, velho. Aí, ó. Mano, eu tô cansado desses caras, velho. Vou jurar pra você, eu tô cansado desses caras. Falta aqui ainda, ó. Morre não, miséria. Morre não, miséria. Peraí que eu vou fazer um muio de vento nesse aqui, ó. Amanhã, ó. E agora? E agora? Foi, né? Acabou. Acabou. Parece um muio, mano. Aí, ó. Até voa, mano. Só com o bracinho, ó. Acabou que até voa, parceiro. Isso aqui é o quê, mano? Cês viram? Olha, ó. Olha, ó. Corre, hein. O bicho é brabo. Olha, ó. Então é isso aí, mano. Barry Allen. Quem gostou do Barry Allen, mano? Deixa aquele likezão. Compartilha pra dar aquela fortalecida, beleza? Vou trazer do Homem-Aranha pra vocês. Vou trazer do Venom. Vou trazer, se vocês quiserem, do Mercúrio, beleza? É isso aí. Então, continua ajudando o canal. Dando aquela fortalecida. Se inscrevendo pra gente bater 2 milhões. E é isso. Tamo junto. É nóis. E fui! E aí